Nesse vídeozão aqui nós vamos preparar o Goleta pra fazer a nossa primeira viagem. É isso mesmo. Pro like, fica isso de viagem, cara. Você não falou nada pra gente. Falei, galera. Tá no videozinho passado. Se você não viu, cola lá que eu falei mais detalhes sobre essa viagem, tá bom? Só que o que acontece? É a nossa primeira viagem, cara. Eu nunca viajei. Eu nunca fiquei 2, 3 horas, 4 horas em uma estrada. Nunca. Vai ser uma experiência muito maneira pra mim. Vai ser uma experiência nova pra mim. E eu vou poder estar compartilhando isso tudo pra vocês da primeira vez do Goleta na estrada. Só que o que acontece, cara? Pra pegar a estrada, a gente acaba pegando também PRF. E aí o negócio já embaça um pouquinho, né? E aqui estamos com algumas infrações de leve no Goleta. Todo mundo sabe disso. Isso ainda é novidade pra ninguém. Super LED, pode pro life? Não pode. Não tá legalizado esse super LED. Seta conjugada, pode pro life? Não pode. O carro não é original, seta conjugada. Então não pode também. Xenão pode? Também não pode. Só que o Xenão, a gente tem a opção de deixar ele desligado. Então a gente vai com ele desligado tranquilo, tá bom? Então sem estresse nenhum. Já o super LED, a gente vai ter que tirar o super LED. A gente vai ter que tirar o super LED e vai colocar a lâmpada normal que tá aqui. A gente já vai colocar já já, tá bom? E a seta também, vamos tirar a conjugada. Não pode ser a tá conjugada. Vamos tirar a seta conjugada e deixar normal. Ah, o pinguim também, galera. O pinguim que vai ali, ó. Aqui tá super branco também. Vou tirar e vou colocar amarelo. Vou deixar tudo amarelo pra não ter caô, tá bom? Então vamos começar aqui, galera, a separar as lâmpadas. Na verdade, nem sei se tem todas as lâmpadas aqui, pra ser sincero. Eu lembro que na época eu guardei as lâmpadas, porque eu sou assim, ó. Eu sempre pego, né, galera? Eu tento guardar as coisas porque eu sei que uma hora eu vou usar. E chegou a hora de usar de novo. Então, olha, vocês verem aqui, ó, que eu tenho super branca, tá? Eu não vou usar a super branca, beleza? Eu vou colocar essa amarela mesmo. Ah, galera, uma coisa também, cara. O meu farol, ele tá muito pro alto, esse super branco. Nem se eu quisesse, nem se fosse permitido, eu ia conseguir viajar com isso aí. Porque tá muito pro alto, cara. Ali vocês conseguem ter uma noção, ó. Olha só aí, o goleto tá assim, ó. E o farol tá assim, ó. Quer dizer, eu com o farol baixo, eu já cego geral na frente. Então é impossível viajar com esse farol aí, tá bom? Então nós vamos colocar a lâmpada amarela, a lâmpada de vovôzão mesmo, tá? Tem tudo aqui, galera. Tem até torpedo do teto, cara. Já até esquecia que eu tinha isso. Que maneiro, irmão. Olha só, o pinguim tá aqui, ó. O pinguim. Ih, rapaz, será que tem outro pinguim, cara? Ih, moleque. Ih, rapaz. Caraca, irmão. Não tem outro pinguim. Ih, rapaziada. Agora ferrou, hein? Não tô achando outro pinguim. Só achei um pinguim aqui, ó. Quer dizer, eu vou ver o que eu faço. Qualquer coisa eu passo ali na auto peça ali. Eu acho que tá aberto ainda hoje, né? E compro, tá bom? Vou colocando o que tem. Então vamos agitando agora. Olha aí a imagem do goleto. Tá revoltado, cheio de infração. E daqui a pouco a gente volta com o goleto a santinho, tá bom? Pronto pra viajar daquele jeito. É, agora o goleto voltou a ser vovozão, né, galera? Aquela lâmpada amarela. Seta já tá normal. Não tá mais conjugada. Só tem agora mesmo que tá salvando o xenão ali embaixo. Mas o xenão a gente consegue deixar ele desligado. Então não vou tirar, né, galera? A gente vai deixar ele desligado na viagem que a gente vai fazer, tá bom? Agora que a gente tem que resolver um problema. Que quem viu o vídeo do rolê, que eu fiz um rolê com o goleiro tocando som, um passe, você não viu, vou deixar em cima, verá que tá muito maneiro. O que acontece? A gente colocar essa calota. Só que eu coloquei essa calota do jeito errado, galera. Eu não consigo calibrar o pneu com essa calota do jeito que eu coloquei. Enfim, o que nós vamos ter que fazer? Tirar a calota, tentar achar o lado certo. Se não conseguir achar o lado certo, deixar sem calota, beleza? Pra vocês verem, eu não calibro esse pneu, galera, desde o dia que eu coloquei essa calota. Então já faz tempo, o pneu já tá murcho, como vocês estão vendo. Mas a gente vai resolver isso aí, tá? Vou resolver isso aqui agora. Ah, o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa pra vocês antes aqui. Eu não achei o pinguinho daqui, tá? Eu só achei um pinguinho mesmo que eu tinha mostrado pra vocês. Aqui, o daqui, eu não achei. Então a gente vai ter que passar, vou ver se a gente vai passar em algum lugar pra comprar. Mas eu acho que eu não vou deixar pra fazer isso agora, não. Faltam poucas horas pra gente ir pra viagem. E no próximo vídeo da viagem, eu já vou passar lá, vou comprar essa lâmpada e vou colocar aqui, tá bom? Preciso comprar uma lâmpada de freio também, que a minha tá queimada. Então eu preciso comprar essas duas lâmpadas. Bom, faltam poucas coisas pra gente fazer. E uma das coisas que eu vou fazer também é regular esse farol, galera. Eu vou colocar o carro aqui, que é mais alinhado. Vou deixar o foco ali pra parede e vou tentar regular um pouco esse farol, tá bom? Não sei se eu vou conseguir fazer milagre, porque esse farol tá ruim de regular mesmo. Mas nós vamos tentar, beleza? Já tô com a calota aqui em mãos e vou mostrar pra vocês qual era o erro aqui. Eu devia ter colocado, galera, o birrinho pra esse lado aqui, ó. Onde esse buraco é maior. Eu coloquei aqui num buraco fechadinho, ó. Então jamais iria conseguir calibrar o pneu. Então não ia conseguir calibrar o pneu. Então já tô resolvendo esse erro aí, tá? Já tô resolvendo. Vou ter que tirar das outras rodas, vou fazer isso rapidão, que a gente tá com tempo corrido. E ainda vou regular esse farol aqui, porque tem que deixar ele maneiro alinhado. O que que acontece, galera? Eu resolvi deixar sem calota. Eu fiquei com muito medo de eu chegar lá na hora de calibrar o pneu. Já indo pra viagem e não dá pra calibrar. Aí baba, né, galera? Deu um maior trabalho só pra tirar essas calotas do trabalho, irmão. Deixei sem. Deixei logo sem calota. Pra não ter problema nenhum, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Vamos regular o farol do goleto. Vamos regular o farol dele rapidinho. Vou colocar ele assim, ó. Dá uma regularna nele rápido. Coisa rápida, galera. E a gente vai partir. A última coisa que eu vou fazer também, cara, é conferir os níveis de óleo, água, essas paradas básicas aí. E vamos que vamos pra viagem com tudo, porque eu tô ansioso demais. Vai ser uma coisa muito sensacional. Vamos lá, o goleto tá ficando quase pronto. Quase pronto. Olha só como o farol tá. Eu não falei pra vocês que isso tá desregulado demais, cara. Olha isso, galera. Tá assim, mano. E tá pra cima demais. Aí eu jogo o farol alto, olha isso. Cara, tá horrível esse farol, cara. Eu vou tentar resolver ali. Vou tentar o melhor, deixar o melhor possível, porque esse farol tá ruim de regular. Mas vou fazer o melhor possível ali pra tentar dar uma regulada. Enfim, é isso aí. Já já eu volto aí, ver se vou conseguir resolver essa parada, né. Aí, galera, já tá bem melhor, cara. Já deixei bem melhor daquilo que tava, daquele lixo que tava. Pelo amor de Deus. Aí, galera, vai perguntar pro Life como é que regula, cara. Eu coloco uma chave, ó. Eu coloco uma chave aqui nesse buraco que é específico pra isso. E aqui embaixo você tem uma roldanazinha, ó. Esse aqui você mexe na altura, tá? Você sobe ou desce. Já esse que tem, essa roldanazinha que tem aqui no canto, que você vai colocar a chave por aqui, ó. Tá vendo? Você vai mexer pra lateral. No caso, na horizontal que você vai mexer nela, tá bom? Pra um lado ou pra outro lado. Bom, galera, esse daí foi o melhor resultado que eu consegui achar, tá? Eu acho que deveria, esse farol aqui deveria ficar mais um pouquinho pra cá. Mas eu não tô conseguindo fazer ele ficar mais pra cá. A regulagem desse farol aqui, galera, tá zoado, tá bom? Não tá precisa. Eu olhei lá de dentro do carro e percebi que eu tinha que abaixar mais um pouquinho, galera. Porque senão ia ficar muito no espelho do cara da frente, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui na prática. Vou colocar a ferramenta aqui, ó, tá? E agora aqui eu vou abaixando, ó. Só ir virando, tá vendo lá, ó? Tá abaixando, galera. É pouca coisa. É quase imperceptível, ainda mais por câmera, né? Mas ela tá abaixando, galera. Não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Ela tá abaixando bastante, ó. Tá vendo? Ficou bem mais baixinha, ó. Isso aí não vai fazer que não pegue na cara do motorista da frente, né? No retrovisor da frente. Bom, galera, a regulagem do farol foi essa. Vamos ver elas dentro, cara. Só pra finalizar, vamos ver elas dentro como é que ficou. Se precisar, a gente abaixa mais um pouquinho também, tá? A regulagem ficou desse jeito, cara. Eu achei que ficou muito boa. Só que na horizontal, eu achei que ele podia puxar mais um pouco. Mas eu não tô conseguindo puxar mais, tá bom? Esse é o baixo e esse é o alto. Show de bola? Fiz o que deu aqui em casa, né, galera? A gente tenta improvisar com as ferramentas que tem, não é mesmo? Bom, se precisar, se eu estiver na estrada e sentir a necessidade de regular, vou levar a chavinha. Qual é a coisa? Eu paro ali no acostamento, dou uma reguladinha rápido e parto pra viagem. Lembrando que isso aqui é infração, hein, galera? Isso aqui é infração. Não me lembro quantos pontos são. Mais farol desregulado e infração, hein? É isso aí, rapaziada. Esse foi o videozão. Já tá tudo preparado pra viagem. Ah, cara, vamos ver aqui rapidinho os litros, né? Se o óleo tá beleza, se o aditivo tá beleza também. Vamos confirmar aqui que é muito importante, né, galera? Vou levar até um aditivo, uma garrafinha de aditivo pra viagem também, que é uma coisa importante, né, cara? Bom, meu fluido ali tá show de bola, tá? Meu fluido de arrefecimento tá maneirinho. Deixa eu ver só o óleo aqui com vocês rapidinho, cara. Esse óleo, eu tenho com ele no carro há quatro meses, mais ou menos. Tá na validade, que a validade do óleo são seis meses, né? Ou 10 mil quilômetros. Tá na validade, tá bom? Tá até branquinho ainda, ó. Ah, tá suave ainda, galera. Tá no nível, show de bola. Eu andei com o carro um pouquinho pra ajeitar ele aqui na garagem, aí o nível sobe um pouco. Bom, então é isso, galera. Tá tudo preparado pra nossa grande viagem. Cara, uma viagem que vai demorar umas três, quatro horas. Vou mandar bastante, vou passar um feedback pra vocês. Eu de dois metros viajando não vou, cara. Será, irmão? É isso aí. Então, se vocês vão gostar do vídeo, se gostou, não esqueçam de deixar o like com tudo. E fiquem preparados para os próximos episódios, que vai ser insano demais. Lembrando, a gente, na hora da viagem, vamos passar ali, vamos comprar mais uma camarão e uma lâmpada de freio também, de dois polos, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até o próximo vídeo. Fui, é nóis!